Vitor, você acha que dropshipping vai saturar? Bom, a primeira coisa que você tem que entender é que dropshipping é um modelo de negócios basicamente onde você cria uma loja virtual e vende produtos sem ter eles em estoque. Então, cara, esse modelo de negócios, dessa forma, não vai saturar. Até se você ver, empresas gigantescas como Magazine Luiza e lojas americanas atuam de forma muito parecida. Então, o que acontece no dropshipping é que produtos saturam, isso sim, eles vão saturar, mas o modelo de negócios vai continuar aí vivo e muito forte, continuando dando lucros para quem souber fazer da maneira correta e profissional. Beleza? É nóis.